Olá, o meu nome é Sofia e hoje estou aqui para partilhar contigo esta palestra sobre comer, alimentar e ou nutrir. Qual será a diferença? Mas antes de começarmos eu quero que tu subscrevas já o nosso canal para poderes receber todas as notificações e todas as novidades que nós trazemos para ti semanalmente. E também que vas aí às tuas definições e ponhas na definição 1080 para poderes ver esta palestra com a melhor qualidade possível. Agora eu vou-me apresentar, como eu disse o meu nome é Sofia Cabral, eu sou médica veterinária de profissão e foi há 8 anos que eu fiz uma grande mudança. Primeiro tudo começou com a toma da nutrição, da Herbalife Nutrition, na qual eu tive resultados incríveis de recomposição corporal, mas acima de tudo bem-estar, energia e deixei de ter aquela vontade de comer a toda a hora qualquer coisinha e eu não sabia muito bem o que é. Não sei se desse lado alguém se identifica. Passado 2 anos, quase já em 2018, foi quando eu realmente apaixonei-me por esta missão e de lá para cá comecei a ajudar também outras pessoas com esta nutrição. Hoje também sou personal trainer, nutritional coach e treinadora de bem-estar da Herbalife. E esta é a minha história, mas hoje eu não estou aqui para falar da minha história, estou aqui para trazer consciência. Mas antes eu quero-te perguntar se por acaso ao longo do teu dia és daquelas pessoas que sentem aquela quebra de energia a seguir ao almoço. Ou então, passas o dia super cansado e chegas à noite e parece que não consegues dormir com insónias. Ou então, quem sabe, és daquelas pessoas que têm sempre qualquer vontade de comer qualquer coisinha, mas não sabe muito bem o que é e passa o dia todo a petiscar. Ou então, és daquelas pessoas que até passam o dia super bem, mas depois chega à noite e parece que vira o monstro das bolachas e ataca os armários todos lá de casa. Ou então, quem sabe, és daquelas pessoas que até acorda bem, mas ao longo do dia a tua barriga vai inchando, inchando, inchando e no final do dia parece que tens um balão. Ou então és daquelas pessoas que não conseguem ir todos os dias à casa de banho. Ou então, quem sabe, não és daquelas pessoas que parece uma florezinha de estufa que está sempre constipada. Ou então, se calhar és várias destas pessoas, não é? Ok, o que é que isto tem a ver com o tema da palestra? Tudo, mas já lá vamos. Então, porquê é que nós estamos aqui hoje? Não vai ser para ouvir falar sobre batidos. Também não estamos aqui hoje para ouvir falar apenas de perda de peso e muito menos estamos aqui hoje para ouvir falar das dietas da moda. Nós estamos aqui hoje para falar de nutrição celular. Este é o tema verdadeiro desta palestra. Mas antes, deixa-me explicar-te o mundo de hoje. E hoje, a verdade é que o excesso de peso e obesidade é uma pandemia a nível mundial. Começou tudo na América, não é? Mais de 50% da população já tinha excesso de peso e obesidade, mas hoje, ao dia de hoje, mais de 50% da nossa população na Europa também tem excesso de peso. E muito interessante perceber que os fatores de risco para morte têm tudo a ver com hábitos de estilo de vida. Mais de 50% das mortes anuais a nível mundial têm a ver com, por exemplo, obesidade, pressão arterial elevada, excesso de açúcar no sangue, falta de nutrientes na alimentação, falta de ingestão de leguminosas, de legumes. Tudo isto tem a ver com os nossos hábitos alimentares. Muito interessante perceber também que em Portugal a mesma coisa acontece. Então, 50% das mortes a nível mundial poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um melhor estilo de vida e melhores hábitos alimentares. Por outro lado, nos dias de hoje percebemos porquê. Porque o sedentarismo é cada vez mais uma questão. Todos nós passamos a maior parte do tempo ou sentados, ou no carro, ou sempre no mesmo sítio. Pouco nos movimentamos. Temos elevados níveis de stress nos dias de hoje. Também os intervalos entre as refeições são praticamente inexistentes e nós, muitas das vezes, até comemos em frente ao computador ou dentro de um carro. Ou então, muitos de nós optam por alimentos de conveniência, super rápidos, super processados, mas que são aquilo que nos vai matar a fome no momento ou, quem sabe, satisfazer aquela vontade de nós comermos aquela coisa específica, não é? Que não nos faz assim tão bem. Ou então, por outro lado, a grande diversidade de alimentos que existe no supermercado, como por exemplo, fruta de toda a época, de todos os países, também leva à perda de nutrientes das frutas e verduras dos dias de hoje. Estes são os dias de hoje, não é? Interessante. E, por outro lado, também a perda da comensalidade, ou seja, a prática de nos sentarmos à mesa, em família, a comer, que é aquilo que, na verdade, também nutre muitos laços sociais e familiares. Está cada vez a perder-se mais este hábito e este estilo de vida. Ok, por outro lado, também temos outras questões, que é coisas que nós não conseguimos controlar muito bem, como fraudes a nível alimentar, como falta de regras na parte da indústria alimentar, que nós não conseguimos controlar, mas que, na verdade, elas acontecem. E temos várias notícias sobre esses assuntos em Portugal e no mundo inteiro. E depois, é muito interessante percebermos que em Portugal, mais de 50% dos portugueses têm excesso de peso. E 126 mil portugueses têm obesidade grau 3. É só assustador. E, como consequência, as nossas crianças, que são quem também mais sofre, porque não são as crianças que vão às compras e os hábitos alimentares são herdados, não é só a genética, são os hábitos dos nossos avós e dos nossos pais. Então, nos dias de hoje, em Portugal, 52% das crianças bebe refrigerantes e néctares diariamente, 65% das crianças come bolos e doces diariamente e 73% das crianças come salgadinhos entre uma a quatro vezes por semana. E Portugal é o quinto país da Europa com crianças com mais obesidade. E não são as crianças que vão às compras mais uma vez. Por outro lado, nós também percebemos aqui que o consumo de açúcar é exorbitante. Nós, por ano, consumimos cerca de 3.500 toneladas de açúcar. Sim, 3.500 toneladas. Porquê? Porque, na verdade, o açúcar está escondido nos alimentos que nós menos pensamos. Se calhar muitos de nós já têm consciência que, por exemplo, os sumos são uma brutalidade de açúcar por cada latinha. Mas também os iogurtes, se nós não tivermos atentos ao rótulo também. Ou o pão de forma. E, claro, tudo o que tem a desenhos animados. Na embalagem, normalmente, tem uma brutalidade de açúcar. Porquê? Para os mais pequenos adorarem. Porque o açúcar é super apetitoso, principalmente para os mais pequenos. Ok. Então, porquê que nós comemos? Porque, na verdade, esse é o verdadeiro tema da palestra. Alimentar, nutrir ou comer. Não é? Porquê que nós comemos? Na verdade, nós comemos para dar ao nosso corpo nutrientes. Ok? E nutrientes para quê? Para produção de energia, para a construção e reparação de tecidos e como função reguladora. Ok? Certo. Então, agora eu vou-te perguntar algumas coisas. Que é, será que aquilo que eu como ao dia de hoje é saudável? E se for saudável, será que isso que é saudável vai-me nutrir? E se tiver o potencial de nutrir, será que é isso mesmo que eu vou absorver? Sofia, estou a ficar um pouco confusa. Ok. Vamos perceber que dieta é aquilo que nós escolhemos comer. Nutrição é aquilo que as nossas células conseguem absorver e assimilar. Ok? Podem ser coisas completamente diferentes. Então, dieta, o que nós escolhemos comer, que idealmente deve ser saudável, mas muitas das vezes, às vezes não é assim tão saudável. Mas mesmo que seja, nós vamos ter que digerir, segunda etapa. Terceiro, vamos ter que absorver, terceira etapa. E por último, assimilar. As nossas células vão ter que assimilar da corrente sanguínea esses nutrientes. E só aí é que nós cumprimos a nutrição. Então, o ideal é que haja este equilíbrio entre nutrição e dieta. Ok? E para que isso aconteça, vou-te falar aqui também de tipos de nutrientes. Porque existem dois. Essenciais e não essenciais. E principalmente vou-te falar aqui dos nutrientes essenciais. O que é que são nutrientes essenciais? São nutrientes que nós, obrigatoriamente, vamos ter que ir buscar a alimentação. Porque o nosso corpo não consegue produzir. Certo? Então, existem mais de 50 nutrientes que nós, obrigatoriamente, precisamos de ir buscar a alimentação. Entre aminoácidos, ácidos gordos, vitaminas, oligoelementos e minerais. Todos estes alimentos, nós precisamos de ir buscar a alimentação. Então, será que o que eu como me nutra 100%? Hoje em dia, nós comemos cada vez mais e nutrimos-nos cada vez menos. Porquê? Primeiro, porque a composição dos alimentos está cada vez mais processada e pobre em micronutrientes. Por outro lado, também há o esgotamento dos solos. Por muito saudável que eu escolha comer as frutas e as verduras, os solos que produzem essas frutas e verduras, hoje em dia, estão super esgotados de nutrientes e com excesso de agrotóxicos. Não é à toa que nós ingerimos, em média, 5 litros de agrotóxicos por ano. É só assustador. E, por outro lado, o método de preparação de alimentos processados, que também leva à eliminação desses nutrientes. E, por outro lado, também a nossa microbiota, aquilo que existe dentro do nosso intestino, que nos ajuda na absorção intestinal desses nutrientes, muitas das vezes está comprometida por várias questões a nível de estilo de vida. O que vai comprometer mais uma etapa da nutrição. Ok. E aqui é só mais uma questão daquilo que eu já falei antes, que tem a ver com a falta de nutrientes dos nossos alimentos quando nós escolhemos as opções mais saudáveis. Saudável não quer dizer que tenha tudo aquilo que eu preciso, porque hoje em dia, com a depleção de nutrientes dos solos e a agricultura, há cada vez maior perda de nutrientes nas frutas e verduras. Este é um estudo bastante antigo, já de 2002, e a novidade é que as coisas não têm melhorado. E já aqui, comparando com 1985, havia uma perda abrupta de vitaminas e minerais nos diversas frutas e verduras. Ok. E o que é que acontece? Quais são as consequências? Então vamos imaginar. A maior parte de nós, quando decide acordar, tomar o seu pequeno almoço. E o que é que nós vamos comer de pequeno almoço? Provavelmente vamos escolher entre torrada, pão com manteiga, sandos, granola com iogurte ou cereais com leite, certo? Ok. Aquela alimentação, aquela comida que eu comi, vai percorrer as quatro etapas e quando chega ali na assimilação por parte das células, vamos imaginar que eu comi um pequeno almoço como este, que não tem os 50 nutrientes essenciais. Então, eu vou comer, momentaneamente fico bem, mas claro, como não tenho os 50 nutrientes essenciais e eu preciso desses nutrientes para o meu corpo sobreviver, o meu corpo passado pouco tempo vai dizer assim, fome! E eu já não estou em casa, provavelmente estou na rua e provavelmente vai-me dar aquela vontade de comer qualquer coisinha que eu não sei muito bem o quê, mas normalmente nunca é uma coisinha saudável. E lá vai o café com o pastel de nata ou o café com o croquete ou mais uma Santos, não é? E depois, mais uma vez, a nutrição não é cumprida e mais uma vez as minhas células não vão gritar especificamente falta de cálcio, magnésio, potássio, não. As minhas células vão gritar fome, almoço. E eu vou fazer uma pratada de comida, provavelmente aquela pratada que eu me escondo atrás dela, muitas das vezes até entre o trabalho ou no computador ou até no carro, sem tempo, como rápido, muitas das vezes ajudo com água ou sumo, não é? E o que é que vai acontecer? Super satisfeita, vai-me dar uma quebra a seguir ao almoço. Está tudo certo, bebemos mais um café e vamos continuar. Ao longo da tarde, dentro do meu... da minha gaveta da secretária tem aquelas bolachas incríveis e é isso que eu vou fazer para o meu lanchinho. Ou então, até passo o dia todo sem comer e chego à casa super cansada do meu dia de trabalho e vou andar a petiscar o pãozinho com a manteiga ou o pãozinho com o queijo até a hora de jantar. Mas chego ao jantar e é a única refeição que eu faço com a minha família. Portanto, eu vou-me sentar e comer uma bela pratada de jantar porque é a única refeição que eu faço com a minha família. E depois, há muita gente que ainda pensa não posso ir para a cama sem comer qualquer coisinha senão não consigo dormir bem. E vamos ao copinho de leite. E passamos assim o dia todo a comer excessos com muito pouca nutrição e andamos o dia todo cheios de fome e cada vez com mais peso. É isto que acontece à maior parte das pessoas. Por isso é que hoje em dia a obesidade é uma pandemia. Consequências. Aquela vontade de comer qualquer coisinha mas não sei muito bem o quê. É aquela falta dos tais nutrientes que nutrem as nossas células e que nós estamos sempre a comer, a comer, a comer. E isto vai ter consequências graves principalmente porque nunca mostra a carência mas vai mostrar o problema lá na frente. A fatura vai-se pagar sempre lá à frente. No momento, muitas das vezes o que nós sentimos é aquela falta de energia cansaço, letargia diminuição da função cognitiva dificuldade em perder peso mas a longo prazo o problema vai surgir e muitas das vezes é a diminuição das capacidades físicas o sistema imunitário comprometido obesidade, síndrome metabólica inflamação crónica e a isto nós chamamos fome oculta falta de oligoelementos, vitaminas e minerais essenciais. Ok, para perceberes uma alimentação saudável tem muito mais a ver com aquilo que nós adicionamos ao prato do que aquilo que nós tiramos do prato porque quando nós damos ao nosso corpo o que ele precisa ele não pede o que não precisa e tudo isto tem a ver com a regra dos 80-20 80% nós escolhemos o que nos faz bem 20% nós podemos nos permitir e está tudo bem porque não tem que haver restrições mas sim equilíbrio. Ok, e o que é que é ter uma boa saúde? é muito mais do que não ter doenças ter uma boa saúde é o estado de satisfação e vitalidade que nos possibilita desfrutar todos os ricos prazer da vida independentemente da nossa idade uma boa saúde depende em grande parte de uma alimentação equilibrada e esta é a nossa missão corrigir carências nutricionais inerentes de uma alimentação e de um estilo de vida dos dias modernos que infelizmente muitas das vezes nós não conseguimos controlar esta nutrição e garantir que com a tecnologia avançada e com os melhores médicos cientistas e nutricionistas conseguimos garantir essa mesma nutrição e essa nutrição vai chegar a cada uma das nossas células esta é a nossa missão e a nossa filosofia é esta mesmo a filosofia dos 30-30-40 30% de boas fontes de proteína de elevado valor biológico 30% de boas gorduras inclusive o ômega 3 que é extremamente importante e já vamos falar dele e 40% de bons hidratos de carbono inclusive 25 gramas de fibra para além disso hidratação descanso e exercício físico agora para nós começarmos esta parte da filosofia vamos falar da proteína relativamente à proteína vamos imaginar o nosso corpo como uma casa e a proteína na verdade vão ser os tijolos dessa casa ok? quais são as funções da proteína no nosso corpo? ela repara e constrói os tecidos assegura a função enzimática e hormonal transporta o oxigênio para todas as células do nosso corpo contribui para o aumento e manutenção da massa muscular muito importante para a saúde metabólica prolonga a saciedade e controla o apetite portanto também contribui aqui para o controle de peso contribui para o funcionamento normal do sistema imunitário contribui diretamente para a saúde metabólica exatamente também por causa da construção muscular e auxilia à manutenção de um peso saudável ok? então Môcia para eu perceber por onde é que eu vou começar? então vamos começar pelo começo não é? o que é que isto significa? significa que boas rotinas e boas escolhas devem começar nas primeiras horas do nosso dia no pequeno almoço e agora vou-te falar da importância do pequeno almoço porque saltar o pequeno almoço afeta a saciedade e a concentração e não sou eu que digo mas vários estudos o dizem ok? e aqui nós percebemos que o que é que acontece quando eu não tomo um bom pequeno almoço ou simplesmente não tomo um pequeno almoço o corpo vai recorrer aos nutrientes e às reservas de nutrientes e águas que diminuíram muito durante a noite e portanto sem esta ingestão de bons nutrientes isso implica também comer um bom pequeno almoço não só um pequeno almoço como uma taça de cereais e leite ou um pão com manteiga não é? e significa que os níveis de açúcar do sangue vão baixar e o aumento da sensação de fome vai aumentar muito e isto leva a quê? a perda é o que eu costumo dizer a perda do juízo quando nós temos muito apetite vamos perder o juízo e vamos escolher as coisas menos saudáveis e mais calóricas e por isso é que a toma do pequeno almoço tem um impacto tão grande também no controle do nosso peso ok então como é que nós vamos começar estas boas rotinas? a hidratar energizar e a nutrir certo? e agora vou-te falar porque é que o Fórmula 1 o nosso produto estrela da nutrição da Herbalife é tão essencial primeiro ele é constituído por duas proteínas de elevado valor biológico e o que é que significa elevado valor biológico? significa duas coisas primeiro tem todos os aminoácidos essenciais que são os pequenos tijolos da proteína não é? para além disso estes aminoácidos que são todos os que nós precisamos e que precisamos de ir à dieta buscar porque não conseguimos construir estes aminoácidos são todos absorvidos e assimilados ok? por exemplo vamos imaginar a queratina do meu cabelo ela tem todos os aminoácidos essenciais mas se eu comer o meu cabelo ele entra e sai ele não é digerido ao contrário dos aminoácidos que existem dentro do Fórmula 1 eu como e eu absorvo e eu assimilo tudo as minhas células ficam felizes e contentes com todos aqueles aminoácidos que estão a ser absorvidos e aqui é muito importante percebermos que efetivamente é proteína isolada o que é que isto significa? significa que a maior parte das pessoas que come soja integral muitas das vezes está a comer também o que nós chamamos dos fitatos que é o quê? os fitatos são uma substância que existe na soja e que realmente ela é como se fosse um antinutriente porque ela vai agarrar os minerais que também são ingeridos na alimentação e vai mandá-los embora e portanto nós não vamos absorver estes minerais ela é quelante é o que se chama quelante dos minerais e portanto vai diminuir esta biodisponibilidade só que a proteína isolada da soja o que acontece é que ela como ela é isolada não tem estes fitonutrientes portanto não vai diminuir esta biodisponibilidade destes minerais por outro lado ele também é rico em isoflavonoides que são os antioxidantes da soja que auxiliam também na diminuição das placas da teroma e ajuda também a aliviar aqui os efeitos secundários da menopausa portanto temos aqui duas fontes de proteína de elevado valor biológico com tudo aquilo que o nosso corpo precisa sem nada daquilo que ele não precisa e muito importante percebermos aqui relativamente à soja e eu agora vou partilhar com vocês a revisão definitiva da saúde um artigo que na verdade é mais do que um artigo são meta-análises mais de 100 metas análises e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados de estudos observacionais em humanos o que é que isto significa? significa que quando nós falamos em meta-análise significa que é dois ou mais estudos independentes que foram analisados e que foram chegados a uma conclusão comum então nestes vários mais de 100 metas-análises nós chegámos o Conselho Científico chegou à conclusão de que a soja é uma fonte rica de compostos bioativos com potencial terapêutico como anti-hiperlipidémicos anti-hiperglicémicos anti-hipertensivos antioxidantes anti-inflamatórios anti-cancerígenos anti-obesidade e neuroprotetores não sou eu que digo é a ciência e nós temos aqui todas as informações para realmente nós podermos ir estudar e tirar as nossas próprias conclusões então o que eu vos quero fazer o convite para hoje é que mais do que ouvirmos falar é importante nós irmos estudar e perceber todos os estudos ao dia de hoje que existem e temos aqui este site incrível que partilha todos os estudos relativamente à soja e à produção da soja e que nós podemos realmente ir ver e perceber os últimos estudos científicos e tirarmos as nossas próprias conclusões mais do que ouvir dizer que ok ok então vamos lá porque é que o fórmula 1 é essencial primeiro o fórmula 1 é uma refeição hipocalórica que garante 18 gramas de proteína de elevado valor biológico e depois como exatamente é uma refeição hipocalórica ela é muito interessante porque permite-nos auxiliar aqui o déficit calórico para fazer um programa de perda de peso sem nunca perder massa magra e colagênio o que não acontece não é a parte das dietas tradicionais que normalmente nós restringimos muita coisa e vamos perder toda esta massa magra e o colagênio e o que acontece é que muitas das pessoas que perdem peso de forma tradicional normalmente ficam com aquelas peles todas soltas acontece muitas das vezes exatamente como veem aqui na imagem pronto aqui isso não acontece exatamente porque o fórmula 1 é um produto de extrema qualidade que vai garantir a nutrição da nossa pele e do nosso organismo e para comprovar isso eu vou partilhar com vocês um resultado super inspirador da nossa Carla Taveira Olá o meu nome é Carla Taveira eu tenho 40 anos e eu iniciei o programa Herbalife Nutrition há cerca de 3 anos na altura pesava 98 quilos e 700 e eu tinha muito muito volume abdominal portanto ter aliado esta nutrição ao meu programa e a toda a minha ridiculeção alimentar fez toda a diferença até porque se assim não fosse com os mais de 36 quilos eliminados dificilmente eu hoje não teria peles peduradas então sem sombra de dúvida que esta nutrição fez toda a diferença neste resultado e agora depois deste resultado super inspirador da Carla vamos continuar aqui ainda no Fórmula 1 tem açúcar tem frutose ok que é um adoçante maior do que o açúcar ou seja dá um potencial adoça mais do que o açúcar mas é muito mais bem tolerado pelos diabéticos tipo 1 então o Fórmula 1 tem cerca da dose de açúcar de uma maçã super equilibrada tem gordura também tem gordura ok então tem gordura de quê? não é de animal tem óleo de cânula e lecitina de soja que é um protetor cardiovascular representa 1% das calorias do Fórmula 1 por isso é que duas colheres de medida tem 80 calorias e este deve ser sempre misturado com uma bebida proteica magra exatamente para garantir uma refeição equilibrada completa de elevado valor biológico e hipocalórica para nos ajudar também aqui a fazer o nosso déficit se eu precisar de déficit ou para comatar as necessidades e carências nutricionais de qualquer pessoa que queira mais saúde ou ganhe massa muscular ok então o Fórmula 1 é bom para quem? é bom para toda a família é prático personalizável versátil dá para os amantes de bolos e panquecas dá para os amantes das tostas dá para quem não tem tempo e dá para quem gosta de mastigar dá para quem não gosta de comer de manhã dá também para quem quer perder peso dá para quem quer ganhar massa muscular e ganhar peso dá para quem só quer envelhecer com saúde e ter mais energia é prático para as férias é ótimo para poupar dinheiro e ganhar saúde é rico em fibra baixo índice glicémico e garante 100% da tua nutrição numa só refeição e depois o Fórmula 1 também respeita a lei do rótulo o que é que isto significa? uma integridade absoluta tudo o que está no produto está no rótulo e tudo o que está no rótulo está no produto porque nós existimos há 40 anos Herbalife está há 40 anos no mercado em mais de 94 países que é aprovado pelos Ministérios da Saúde Agricultura e da Economia de cada um deles então o que é que tem mais o rótulo da Herbalife? tem também a questão da megadosagem o que é que isto significa? não existe risco de megadosagem ok? então é super seguro por outro lado tudo o que está escrito no rótulo está também de acordo com a composição o que é que isto significa? que a qualidade do produto se vê essencialmente na lista de ingredientes e quando nós olhamos para a lista de ingredientes do Fórmula 1 nós percebemos que ele é enriquecido com micronutrientes com os melhores nutrientes combinando com a melhor tecnologia e a composição das ervas que vão agregar o valor nutricional e consequentemente bem-estar em vitalidade para todos os consumidores ok? então vamos falar aqui de um outro tipo de Fórmula 1 que é a nossa barra que na verdade é super portátil e super prática também deliciosa hoje temos dois sabores chocolate branco e arando e temos aqui o chocolate negro e tem todos os benefícios nutricionais do Fórmula 1 ok? é ideais para os dias corridos ou para as férias muitas das vezes quando andamos a visitar novos países de um lado para o outro e devemos sempre acompanhar com 500 mililitros de água porque ela é uma barra mais desidratada então é muito importante acompanhar aqui com água tem 15 gramas de proteína e 9 gramas de fibra ok? super equilibrado também em calorias e muito interessante e agora eu vou-te falar também do Fórmula 2 que é o nosso multivitamínico e eu muitas das vezes o que eu digo é que o Fórmula 1 na verdade é o meu multivitamínico matinal ok? tem todas as vitaminas que eu preciso para a minha refeição o Fórmula 2 aqui vem complementar o meu Fórmula 1 tá? porquê? porque este Fórmula 2 ou este multivitamínico que dá para mulheres e para homens temos dois para homem e para mulher porque as nossas necessidades são diferentes ele vai sempre complementar todos os nutrientes que nós precisamos na refeição em que não fazemos o Fórmula 1 porque o Fórmula 1 já é um multivitamínico então nós temos uma cápsulazinha para fazer à hora por exemplo da nossa refeição de comida normal exatamente para garantir todas as vitaminas então ele é adaptado às necessidades de bem-estar homens e mulheres fornece cerca de 24 nutrientes essenciais proporciona 71 alegações individuais autorizadas pela União Europeia e é desenvolvida por especialistas em nutrição com base em dados científicos comprovados para as mulheres contém vitamina B6 que contribui para a regulação da atividade hormonal vitamina B12 contribui para o normal funcionamento muscular cálcio que é necessário para a manutenção dos ossos normais principalmente mulheres que começam a atingir a menopausa é muito muito importante inclui zinco para contribuir para a manutenção da pele cabelo e unhas e nos homens contém a vitamina A e C que contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário magnésio que contribui para o funcionamento muscular a riboflavina que contribui para a produção de energia ok para todo o metabolismo da energia o ácido pantoténico que contribui para o desempenho mental normal ok mas mais mais coisas então muito importante aqui também na proteína nós temos as várias fórmulas eu vou agora partilhar contigo as várias fórmulas de proteína que nós podemos fazer para enriquecer o nosso consumo de proteína diário que é tão importante temos aqui o PDM ou a mistura de bebida de proteína que é na verdade ou um lanche proteico que nós podemos fazer de várias formas sejam smoothies panquecas etc tens um livro de receitas incrível dois aliás que te vão ajudar aqui a otimizar as tuas refeições mas também pode ser um complemento uma bebida que pode ser para complementar a tua refeição com o Fórmula 1 que é pessoalmente a minha forma preferida de usar e depois tens o F3 ou a mistura o proteína em pó personalizada que é uma proteína que não tem sabor tem um sabor muito neutro então ele pode ser exatamente para personalizar o nosso consumo de proteína ao longo do dia porque nós podemos adicionar a sopas a molhos a iogurtes e incrementar aqui cada colher 5 gramas de proteína por 23 calorias é o suplemento com maior porcentagem de proteína por caloria que nós temos no mercado ok depois para otimizar aqui este consumo de proteína temos também o TriBlend com dois sabores banana e café caramelizado ótimo para veganos que tem uma mistura de ervilha quinoa e linhaça este não tem soja tem 151 calorias por dose 20 gramas de proteína 6 gramas de fibra vitaminas C e 7 sais minerais naturais tem um sabor muito suave com ingredientes naturais e sem lactose vegano sem corantes e sem aromas artificiais depois temos aqui também para os amantes da cozinha temos a mistura de proteína de culinária que é incrível para fazer panquecas bolos e muffins e eu gosto muito para os amantes de cozinha vocês têm que experimentar a nossa sopa de tomate gourmet que na verdade pode ser uma sopa mas eu pessoalmente nem a uso como sopa eu uso como bases de pizza fazer bolinheza por exemplo massa à bolinheza que fica incrível dá para fazer muffins a saber a pizza então é assim ótima também para quem gosta de cozinhar e explorar aqui um bocadinho mais a cozinha os nossos livros de receitas têm receitas espetaculares também depois para os petisqueiros e amantes de salgados temos as chips e temos também os nossos grãos de soja são um snack incrível temos dois sabores de chips de barbecue e cebola inata e os grãos de soja também para complementar aqui os nossos snacks e também temos o fórmula 1 sabor a cogumelos e ervas ok ele pode ser feito como sopa mas na verdade também pode ser feito de forma panquecas muffins etc dá-se à tua imaginação para os petisqueiros e amantes de doces temos as nossas barras proteicas com sabor a limão e chocolate amêndoa e baunilha e chocolate e amendoim são deliciosas também vão aqui dar-nos alguma fonte de proteína nutrientes e ótimo para complementar as nossas refeições entre refeições digamos assim e depois para os amantes de café também há solução ok temos o nosso high protein ice de coffee que é uma solução muito pouco calórica e que tem 80mg de cafeína ótimo como pré-treino por exemplo ou também como uma bebida que nós podemos fazer entre refeições para nos dar aqui mais um extra de proteína e agora vamos falar dos hidratos de carbono e quando eu falo em hidratos de carbono vamos pensar novamente na nossa casa os hidratos de carbono são basicamente os construtores da nossa casa então quais são os papéis que ele tem no nosso corpo ele é a nossa principal fonte de energia deve ser 40% das calorias diárias e devemos sempre privilegiar hidratos de carbono em estado mais natural como as frutas os legumes as leguminosas cereais integrais ok quem corta drasticamente nos hidratos de carbono normalmente é aquela pessoa que tem uma atividade cerebral cognitiva debilitada anda sempre de mau humor ou humor inconstante tem um sistema imunitário super frágil tem uma degradação de massa muscular mais acelerada e normalmente tem um nível de cortisol elevado e portanto o cortisol é a nossa hormona de stress portanto tem consequências a nível não só de bem-estar mas a nível metabólico também então aqui o que nós devemos fazer não é cortar os hidratos de carbono de maneira nenhuma mas sim optar pelos hidratos de carbono mais coloridos frutas verduras cereais integrais menos calorias e mais nutrientes por dentada esse é o segredo então exatamente porque estamos a falar de hidratos de carbono vou-vos falar aqui um bocadinho do índice glicémico o que é que é o índice glicémico? é o poder que o alimento ou a refeição tem para elevar a concentração de glicose o açúcar do sangue após a sua ingestão ok? então é muito importante perceber que nós devemos sempre privilegiar os hidratos de carbono que têm um baixo índice glicémico e quando nós comparamos dois tipos de pequenos almoços percebemos aqui bem a diferença o nosso Fórmula 1 tem um índice glicémico super baixo 24 ok? enquanto que por exemplo Corn Flakes que é os cereais mais saudáveis que nós normalmente adicionamos ao nosso leite digamos assim tem um índice glicémico de 119 super alto ok? então aqui isto vai contribuir realmente para uma elevação do nosso açúcar no sangue uma libertação de insulina maior e portanto uma maior instabilidade ao longo do dia do nosso apetite ok? da vontade de comer qualquer coisinha mas não sabemos muito bem o que é porque andamos o dia a produzir insulina para conseguir pôr estes estes açúcares dentro das células ok? e exatamente porque estamos a falar de hidratos é muito importante perceber e também índice glicémico é muito importante perceber que a fibra aqui tem um papel super importante então nós devemos ingerir cerca de 25 gramas de fibra por dia e é muito interessante perceber que 72% dos homens não comem a quantidade de fibra que deveriam e 87% das mulheres não comem a quantidade de fibra que deveriam e esta é uma das principais carências nutricionais dos dias de hoje ok? mas porquê que a fibra é tão importante? então eu quero que tu visualizes bem este cenário imagina aquelas mangueiras que nós compramos para lavar o chão transparentes estão a visualizar? agora visualiza essa mesma mangueira daqui a 5 anos não vai estar assim tão transparente pois não? pronto então para perceberes o nosso intestino não é bem uma mangueira é uma mangueira que tem 7 metros e 250 metros quadrados tipo um campo de ténis pois porque nós temos uma mangueira que tem 3 tipos de pregas inclusive as microvelocidades que são a nossa superfície de digestão e o que é que acontece? a maior parte das vezes ao longo dos anos e do nosso estilo de vida nós vamos conseguir contaminar cada uma dessas superfícies desse metro quadrado porquê? porque não temos uma alimentação rica em fibra a nossa alimentação é pobre e a fibra um dos papéis que é super importante ela é como se fosse o escovilhão do nosso intestino que vai lavar a nossa mangueira e a deficiência em fibra é como se a cada vamos imaginar mais uma vez um cenário é como comer no mesmo prato todas as refeições sem passar o escovilhão nesse prato estão a ver? não é interessante pois não? e isto é o que acontece na maior parte dos intestinos da maior parte das pessoas 87% das mulheres e 72% dos homens para ser mais precisa ok funções da fibra para além desta então como já vimos ajuda no processo de limpeza do sistema digestivo mas também ajuda a controlar a glicemia ela não permite que o açúcar seja absorvido de forma tão rápida e como consequência também contribui para nos dar maior saciedade e por outro lado também é muito importante para uma microbiota saudável ok? já vamos falar sobre isso e sobre a microbiota mas antes eu quero vos dizer que Herbalife criou dois produtos incríveis aqui para realmente nos ajudar a combatar estas carências de fibra primeiro é a bebida de maçã aveia e fibra que tem 6 fontes naturais de fibra é uma fibra solúvel e insolúvel tem os dois tipos de fibra e tem 5 gramas por doce e apenas 15 calorias por doce super versátil de usar eu costumo usar logo de manhã com chá e com aloe já vamos falar sobre esta bebida incrível que nós podemos fazer pela manhã mas podemos adicionar a nossa refeição podemos adicionar em batidos podemos adicionar em bolos também ok? super versátil da mesma forma e da mesma forma versátil temos também o Beta Heart que é uma fibra específica Beta Glucano da aveia ele ajuda a regular os níveis de colesterol no sangue duas colheres reduz o colesterol uma colher mantém o colesterol saudável não tem açúcares nem corantes artificiais e tem 25 calorias por colher e mais uma vez é super versátil ok? como eu estava a falar por falar em saúde intestinal é muito importante nós também podermos falar aqui da microbiota que consiste numa grande variedade de vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos que habitam o nosso intestino é lá que se encontra a maior população de micro-organismos do nosso corpo 100 trilhões de micro-organismos que existem no nosso intestino só para perceberem e porquê que eles são tão importantes? Eles ajudam-nos a defender de micro-organismos prejudiciais ensinam o nosso sistema imunitário a distinguir entre substâncias boas e substâncias nocivas e a destruir compostos tóxicos ajudam a digerir melhor alguns tipos de alimentos que têm elevado teor de fibra e produzem também através desta fibra moléculas importantes como os ácidos gordos de cadeia curta que têm benefícios para a saúde favorecem a absorção de minerais como o magnésio o cálcio e o ferro ajudam a sintetizar vitaminas essenciais como a vitamina K ou I aminoácidos ajudam a regular o apetite e a sensação de saciedade e influenciam muito o nosso comportamento e humor então os sinais de um intestino desequilibrado e de uma microbiota doente são perturbações gástricas no geral apetite por açúcar ou seja o açúcar diminui as bactérias boas quando nós temos uma dieta rica em açúcar normalmente a nossa microbiota não é saudável ela tem mais bactérias más isto e as bactérias más têm um desejo por açúcar maior e portanto parece que nós estamos sempre com a sensação de precisar de açúcar aquelas pessoas que precisam de açúcar essas pessoas não têm uma microbiota saudável ok? depois alterações de peso involuntárias é muito mais difícil nós podermos absorver os nutrientes bons e regular o açúcar e temos mais tendência a armazenar a gordura as perturbações de sono e fadiga muito ligadas também aqui a uma microbiota doente stress associados à inflamação irritação da pele porque pode levar à libertação de certas proteínas que causa esta tal irritação intolerâncias alimentares ok? a certos tipos de alimentos então é muito importante nós fazermos sempre uma ingestão de pré e probióticos pré-bióticos são alimentos ricos em fibra tais como frutas legumes leguminosas cereais integrais e os probióticos são micro-organismos vivos que nós podemos ingerir para popular o nosso intestino ok? como por exemplo alimentos fermentados como iogurte e kefir e a Herbalife claro está na vanguarda da nutrição e portanto nós temos aqui a solução mais incrível que é o microbiótico Max que oferece a combinação de fibra pré-biótica e também dos probióticos ok? fornecendo 2 mil milhões de bactérias vivas por dose não contém adulcorantes conservantes e nós podemos adicionar nos nossos batidos podemos adicionar nas nossas refeições desde que não se aqueça e não se triture para não matar os bichinhos ok? normalmente num copinho ou no nosso batido já feito misturar levemente e ingerir e temos a nossa dose diária de microbióticos que nos vai ajudar agora falando das gorduras o papel das gorduras são uma fonte importante de energia desempenham funções estruturais e metabólicas fundamentais armazenamento da energia em permeabilização e isolamento térmico algumas vitaminas são absorvidas através da gordura como a vitamina A, D, E e K e que são essenciais e deve ser 30% da nossa ingestão calórica e é muito importante nós percebemos aqui que cada grama de gordura tem 9 calorias portanto todos os alimentos mais ricos em gordura também são alimentos muito mais calóricos ok? e nós temos eu costumo dizer 3 tipos de gorduras 4 patas 2 patas e 100 patas e idealmente nós devemos privilegiar sempre as gorduras 100 patas passando para 2 patas e em menos quantidade de 4 patas como assim Sofia? 4 patas 4 patas porco vaca estão a ver animais de 4 patas 2 patas as galinhas portanto as carnes de aves devemos privilegiar um bocadinho mais do que as de porco e aves porque são gorduras mais saturadas e mais 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 as gorduras vegetais e dos nossos peixinhos mais ricas em ômega 3 então existem 3 substâncias muito importantes são ômega 3 ômega 6 e ômega 9 mas é muito importante nós percebemos que na alimentação dos dias de hoje nós temos um grande grande desequilíbrio nestes tipos de ômega 3 destes ômegas digamos assim porque é muito fácil nós obtermos da nossa alimentação ômega 6 e ômega 9 e é muito difícil nós irmos buscar na nossa alimentação o ômega 3 ok? o ômega 3 normalmente está nos peixes que vão comer as algas do fundo do mar normalmente peixes de água fria e de altas profundidades que se vão alimentar das alguinhas do fundo do mar e que se enriquecem de ômega 3 só que a maior parte dos peixes hoje em dia de fundo do mar normalmente são da aquacultura portanto não são assim tão ricos em ômega 3 e depois também temos as chias as nozes a linhaça mas a quantidade de ômega 3 que nós necessitamos se tivéssemos que ir buscar esses alimentos vegetais nós tínhamos que ir comer uma grande quantidade portanto também não seria viável e não é o que acontece na prática na maior parte das pessoas para não dizer em 100% das pessoas então efetivamente nós temos uma carência muito grande de ômega 3 e excesso de ômega 6 que está nas gorduras saturadas temos também nos óleos girassol na gordura animal é muito fácil e portanto o ômega 6 é pró-inflamatório causa como que prepara-nos para a inflamação e o ômega 3 tem um efeito ao contrário que é anti-inflamatório não é à toa que nós estamos cada vez mais inflamados e cheios de stress não só stress emocional mas também stress físico então o ômega 3 é mesmo importante e é uma das principais mais uma das principais carências do dia de hoje e exatamente por causa disso Herbalife criou este Herbalife Line Max que é um suplemento incrível que vai nos dar o ômega 3 EPA e DHA uma cápsula tem o gel vegetariano com a adição de tomilho e óleos essenciais de hortelã para dar assim um sabor mais fresco e para realmente ser mais fácil de ingerir até pelos mais pequenos é aprovado pelo Friends of the Sea ou seja é uma organização de sustentabilidade mundial ok então nós também podemos estar aqui seguros relativamente à forma como ele é produzido e cada cápsula tem 375 miligramas de EPA e 250 miligramas de DHA ok quais são os benefícios ele contribui para o normal funcionamento do coração de uma visão saudável função cerebral ajuda a manter os níveis de triglicéridos no sangue e uma tensão arterial normal tudo depende do que nós precisamos a quantidade é uma a cinco cápsulas dependendo daquilo que eu quiser melhorar no meu organismo ok vamos agora falar das nossas vitaminas minerais e fitonutrientes e vamos novamente lembrar-nos da nossa casa não é? então já percebemos que os tijolos é a proteína os construtores são os hidratos e agora o cimento são estas vitaminas minerais e fitonutrientes são o cimento que une os tijolos da nossa casa ok para perceber qual é o papel efetivamente garante o bom funcionamento do sistema nervoso e do sistema imunitário é muito importante para formar e manter a pele cabelo dentes unhas prevenir doenças como anemia osteoporose ajuda na cicatrização participa da formação de hormonas e promove o crescimento adequado as vitaminas e os minerais são nutrientes essenciais isto significa que eles não conseguem ser produzidos pelo nosso organismo a partir de outras substâncias ok então nós temos que ir buscá-los obrigatoriamente à dieta ou à suplementação e aqui especificamente eu vou falar do apoio ao sistema imunitário e aqui existem quatro elementos chaves vitamina C D zinco e selênio a vitamina C é encontrada nas frutas e verduras a vitamina D através da exposição solar e produtos de origem animal mas temos que ter atenção que esta exposição solar tem uma altura maior para esta produção portanto no inverno e no outono dificilmente nós conseguimos produzir vitamina D selênio e zinco encontra-se em produtos de origem animal frutos, shakes e sementes e Herbalife Herbalife criou a imune booster exatamente para garantir esta saúde imunitária rico em vitamina C vitamina D selênio e zinco contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário protege as células contra a oxidação e portanto envelhecimento também e tem sete estudos pré-clínicos e oito ensaios clínicos humanos publicados que mostram que um ingrediente muito específico que existe neste imune booster que é o Epicor ajuda a proporcionar benefícios tanto para o sistema imunitário como para o funcionamento intestinal ok então contribui para um equilíbrio imunológico pode modelar positivamente a microbiota intestinal apoia o sistema imunitário e conforto nasal na primavera apoia o sistema imunitário durante o inverno e é baseada em mais de 75 anos de ciência e pesquisas em saúde e tecnologia agora falando de continuando os minerais e vitaminas vamos falar do extra cal que ajuda a manter ossos e dentes fortes porque ele é rico em cálcio vitamina D e magnésio manganês e cobre e zinco para perceber o cálcio é um mineral tonto ele precisa de ajuda para ir para os sítios certos e por causa disso é que nós temos esta combinação da vitamina D e do magnésio que vai ajudar o cálcio a ser posto nos sítios certos para os nossos ossos dentes saudáveis e fortes ok então uma dose diária de extra cal vai fornecer 850 miligramas de cálcio que é mais ou menos a quantidade semelhante fornecida por 3 copos de leite com 0 calorias e só coisas boas ok vamos continuar aqui os fitonutrientes o que é que são os fitonutrientes são substâncias naturais encontradas nas plantas fito vem de planta ok ajuda a melhorar a imunidade e a desintoxicar o corpo a retardar o envelhecimento e as doenças associadas a ele ajuda também atua também como antioxidante ajudando a proteger as células e os tecidos de danos provocados pelo metabolismo normal diário ok e exatamente porque vamos falar de fitonutrientes não poderíamos deixar de falar do fitocomplete ele é formulado peço desculpa pelo fitNS que é uma combinação de vitamina B3 guaraná chá verde toranja uva cenoura preta ok então é assim um mix e já vamos perceber exatamente o que é que este mix vai fazer para além disso também tem crómio e o crómio é muito interessante porque ele ajuda no metabolismo dos macronutrientes e na manutenção dos níveis de açúcar no sangue e portanto vai nos dar uma sensação de saciedade maior ok nós não vamos ter tanta fome tanta vontade de comer qualquer coisa mas não sabemos muito bem o que essa essa coisa ok depois também tem vitamina C que é um potente antioxidante portanto anti-envelhecimento também muito importante a vitamina B3 que contribui para o normal metabolismo produtor de energia e redução do cansaço e fadiga portanto ele é um energizante digamos assim ele vai nos dar mais energia adequada veganos e isento de glúten e para nós percebemos este Fit NS ele vai aqui melhorar a nossa função metabólica e ao mesmo tempo melhorar a nossa vitalidade energia e bem-estar então neste conjunto nós vamos ter aqui um suplemento que nos vai ajudar a dar mais energia vai nos ajudar a dar mais saciedade e ao mesmo tempo este Fit NS ajuda-nos também a reduzir aqui o nosso perímetro abdominal e portanto é muito interessante para nós ajudarmos a complementarmos também os nossos resultados ok e continuando aqui a falar sobre os fitonutrientes vamos falar do Active Mind e o Active Mind contém um ingrediente cientificamente comprovado e patenteado que é o Neumintix de extrato de hortelã que contribui para um desempenho mental normal e uma normal função cognitiva ele vai melhorar aqui a nossa concentração o tempo de reação memória operacional sem perturbar o nosso sono à noite para além disso contém vitamina B6 B12 e vitamina C e o ácido fólico que vai ajudar a manter aqui uma função psicológica normal e um funcionamento normal do nosso sistema nervoso contém também ácido pantuténico que contribui para um normal funcionamento mental ok então realmente ele vai aqui ativar a nossa mente e manter a nossa mente mais saudável agora vamos falar também de um dos pilares que é descanso e sono e é muito importante nós percebemos que nas diversas idades e à medida que nos vamos desenvolvendo crescendo e envelhecendo nós temos tempos de sono de qualidade recomendados pela Organização Mundial de Saúde tá então para nós percebermos aqui na idade adulta nós devemos dormir entre 7 a 9 horas idosos entre 7 a 8 horas e quando nós somos mais novinhos nós podemos dormir 9 a 12 horas ok mas isto são as recomendações do sistema mundial de saúde e é muito importante perceber que a maior parte das pessoas não consegue cumprir estas horas principalmente porque não tem um sono descansado então qual é a importância do sono para nós percebermos é na verdade durante o sono que a regeneração celular acontece ela vai influenciar muito o nosso bem-estar tanto emocional mas também as funções cognitivas as nossas atividades diárias assim como a nossa saúde física então a privação do sono tem inúmeras consequências como por exemplo a hipertensão diabetes predisposição para doenças cardíacas obesidade suscetibilidade a infecções e depressão ok porque o nosso sistema imunitário também vai ficar comprometido com falta de descanso ok e agora exatamente para nos ajudar temos o nosso night mode uma bebida noturna enriquecida com extrato único de açafrão comprovado cientificamente para melhorar a qualidade do sono em 7 dias então ele melhora a qualidade do sono é comprovado cientificamente para apoiar o nosso ritmo circadiano é rico em vitamina B6 riboflavina formulado com aromas naturais e é adequado a veganos não contém açúcares e é isento em glúten então vamos aqui perceber os benefícios do açafrão que é um destes compostos melhora significativamente a qualidade do sono temos um sono mais tranquilo durante a noite com maior qualidade reduz a sensação de insónia ou a gravidade dos problemas ou questões relacionadas com o sono sincroniza o ciclo do sono e vigília à noite ok e aumenta aqui o nível de melatonina noturna ok que é muito importante para um sono tranquilo e claro melhora o humor porque quem dorme melhor tem melhor humor e para realmente partilhar aqui um bocadinho também dos nossos resultados eu vou partilhar convosco aqui o testemunho da nossa Cândida Olá eu sou a Cândida eu faço esta nutrição há mais de 18 anos para bem estar recentemente comecei a tomar um produto novo que é o Night Mode eu sempre tive imensos problemas para dormir com este produto eu estou a ter resultados incríveis adormeço muito rapidamente e faço 7 a 8 horas todas as noites sem interrupção dou um sono retemperador acordo com a cabeça super fresca recomendo vivamente este produto a toda a gente e agora vamos falar do Nightworks na verdade o Nightworks é um dos meus produtos preferidos e ele foi concebido pelo Dr. Luís Ignaro que faz parte do nosso Conselho Científico e que ganhou o Prémio Nobel da Medicina em 1998 e que fez do seu estudo que ganhou o Prémio Nobel da Medicina este produto Nightworks e ele é muito interessante porque protege as células contra as oxidações indesejáveis durante a noite e durante o sono porque é rico em vitamina C e E mas mais do que isso ele é rico em aminoácidos como a Arginina e a Citrolina que são precursores do óxido nítrico que é um radical livre importante vasodilatador e como ele é vasodilatador ele vai melhorar muito a perfusão dos tecidos ou seja o sangue dos vasos vai chegar com maior facilidade aos músculos inclusive o músculo do coração porque o coração é um músculo e portanto ele diminui a probabilidade de nós termos infartos durante a noite é muito interessante para pessoas que têm tendência a doenças cardíacas mas também é muito interessante por exemplo para atletas com pré-treino porque exatamente ele é vasodilatador e vai melhorar a circulação de oxigênio nos nossos músculos e a performance durante o treino e a recuperação a seguir ao treino ele também é rico em taurina que tem uma ação antioxidante e que atua como anti-inflamatório nos músculos e participa do processo de contração do coração o ácido fólico ou vitamina B9 que contribui para a saúde cardiovascular e também é formulado com extrato de erva cidreira é um reparador do sono portanto o nosso sono independentemente das horas ele parece que vai ser um sono muito mais reparador exatamente porque o sangue circulou muito melhor pelos nossos tecidos e fez melhor as trocas de nutrientes e oxigênio portanto ele também lá está pode ser interessante para tomar à noite ou como pré-treino sugiro que experimentem ok agora vamos passar à nossa hidratação outro dos pilares muito importantes e porquê que ele é tão importante porque na verdade nós somos 70% de água ok então ele é importante para lubrificar regular a temperatura para melhorar o processo digestivo para a saúde da pele ok e depois nós temos vários órgãos com percentagens diferentes por exemplo o nosso cérebro são 85% de água o sangue 95% ok os rins 70% e por aí vai então ao todo nós somos 70% de água e ela é assim a coisa mais importante nós vivemos muito tempo sem comer mas muito pouco tempo sem água então ela também é muito importante no metabolismo da gordura pois é nós até podemos fazer tudo certo sabem comer certo as calorias certas estarmos a treinar mas se não bebermos água nós dificilmente vamos perder peso e porquê porque a cada 500 gramas de gordura nós queimamos que nós queimamos de gordura que nós queimamos o nosso corpo fabrica 550 gramas de água mas não é uma água qualquer é uma água com muitas toxinas e se nós não bebermos água acima da quantidade para manter o equilíbrio hídrico o nosso corpo vai reter esta água e nós não vamos perder peso então nós perdemos cerca de 2 litros e meio de água por dia pelo suor urina pela respiração e para repor esse equilíbrio nós precisamos de ingerir água num processo de emagrecimento devemos aumentar esta ingestão exatamente por causa da degradação da gordura e para eliminar a água que é libertada nesse processo ok e para nos ajudar Herve Life também trouxe aqui vários suplementos para nos ajudar temos aqui o concentrado de aloe vera que ele limpa prepara e suaviza o aparelho digestivo tem 40% do sumo de aloe vera que tem as propriedades que nós já conhecemos o aloe vera é ótimo para cicatrizar hidratar e é exatamente isso que ele faz no nosso trato gastrointestinal adequado a veganos tem sabor clássico e um sabor a manga eu sou fã do sabor de manga e tem 22 calorias por 15 ml mas depois Herve Life evoluiu ainda mais porque criou o aloe max o aloe max é assim o supra sumo do aloe vera porque tem 97% do sumo do aloe vera então em termos de benefícios ainda é mais incrível para além de que ele não contém corantes nem adulcorantes nem aromatizantes e é certificado pelo International Aloe Science Council que é o Conselho Científico Internacional do Aloe Vera e tem 2 calorias por dose e também é adequado a veganos depois temos a bebida de extrato de chá que basicamente é assim um composto por várias plantinhas ok que vai ajudar a desintoxicar e aumentar a termogênese do nosso organismo porque ele aumenta a temperatura corporal ok uma chávina da bebida instantânea contém 85mg de cafeína para ajudar e reforçar a concentração e o nosso estado de alerta portanto é ótimo para despertar de manhã eu costumo beber sempre em jejum com aloe vera e com a bebida de maçã aveia e fibra mas já vamos falar disso e tem 3 sabores aliás 3 mais 1 o peço limão e framboesa e o clássico ok eu adoro todos não consigo decidir qual é que eu gosto mais é uma mistura e também tem uma mistura exclusiva de laranja de pecoe o chá preto tradicional chá verde estratos de flor de malva hibisco e sementes de cardamombo peguem todas estas plantinhas com todos estes benefícios para ajudar o nosso corpo a acordar logo pela manhã então temos a combinação mais que perfeita matinal ok que é a minha bebida de eleição pela manhã em jejum que é misturar o aloe vera o concentrado de ervas e a bebida de maçava e fibra que hidrata energiza limpa purifica e acelera o nosso organismo depois temos o colagene skin booster e este basicamente é um suplemento rico em verisol P e o verisol P é um dos contém poderosos péptidos bioativos ele é cientificamente comprovado que melhora a qualidade e a elasticidade da nossa pele reduz as rugas de contorno dos olhos em apenas 4 semanas ok meninas então toca a experimentar para além disso ele melhora a estrutura da superfície da pele e aumenta a hidratação reduzindo a celulite ok e também tem um sabor delicioso ok então é uma questão de nós otimizarmos ainda mais a hidratação com um sabor incrível e com imensos benefícios agora vamos passar para a parte de desporto e atividade física e nesta questão aqui nós podemos perceber que na verdade esta nutrição desportiva e nós temos várias palestras aqui no nosso canal que são mais específicas para a parte desportiva eu quero vos dizer que Herbalife montou uma linha de desporto que realmente vai apoiar o atleta durante as 24 horas do seu dia não só no pré-treino ou no pós-treino não 24 horas e na verdade não é só para atletas é para qualquer pessoa que queira ter um estilo de vida ativo e saudável então nós temos desde bebidas pré-treinos recuperadores muscular incríveis com sabor delicioso eu sou fã do Rebuild Strength que é um recuperador muscular pós-treino com todos os benefícios como os BCAAs a caseína a proteína whey os antioxidantes tem um sabor chocolate maravilhoso temos o Hydrate que é uma bebida hipotónica que nos vai ajudar a dar os sais minerais que nós perdemos ao longo do dia com a hidratação e temos muitos outros produtos assim como as barras de adxivo que também são espetaculares para otimizar aqui o nosso intake proteico o nosso consumo de proteína mas para isso nós temos várias palestras também para te ajudar a aumentar aqui o conhecimento da gama desportiva e para te comprovar como isto funciona super bem também para atletas vou-te partilhar aqui o resultado da nossa Vera Silva o meu nome é Vera Silva tenho 37 anos e sou da área do desporto e há 4 anos atrás um colega de profissão convidou-me para um pacote de experiência de Herbalife Nutrition na altura aquilo não me fazia muito sentido sendo eu da área do desporto achava que comia muito bem o certo é que nessa experiência de 6 dias eu percebi que sofri de obstipulação intestinal então com o uso dos produtos consegui resolver essa questão assim como uma recuperação após os treinos muito mais rápida uma definição muscular como eu nunca tive um sistema imunitário bem mais forte eu comecei a usar a linha de bem-estar um pequeno almoço ideal hoje em dia já uso os produtos quase todos até a linha desportiva então eu vejo Herbalife Nutrition e o uso dos produtos como dar ao meu corpo tudo o que ele precisa para envelhecer jovem e agora vamos falar também dos cuidados pessoais porque Herbalife efetivamente é incrível na nutrição interior mas também é muito incrível na nutrição exterior e o órgão maior do nosso corpo é a pele então exatamente por causa disso Herbalife construiu uma gama de nutrição exterior para rosto primeiro para rosto Herbalife Skin que é para os cuidados de rosto com uma nutrição inteligente que vai dar mais rejuvenescimento peço desculpa e um aspecto fresco sem adição de parabenos ou sulfatos com ingredientes botânicos vitaminas para melhorar a aparência da pele aloe vera vitaminas C vitamina E B3 ok ela vai realmente reparar o nosso ADN das células da nossa pele e está testada clinicamente para favorecer uma pele mais suave macia radiosa ok então se ainda não experimentaste peda quem te convidou para estar aqui para te fazer uma demonstração de cuidados de pele que vais amar ok nós temos aqui desde cuidados de limpeza profunda como cuidados de pele hidratação então é só realmente experimentares aqui depois para corpo também temos a gama Herbal Aloe que é uma gama com ingredientes vegetais benéficos enriquecidos com a aloe vera natural ela nutre hidrata o cabelo e a pele não tem adição de parabéns nem sulfatos e é testada dermatologicamente e tem assim um cheirinho todos estes produtos da gama Herbal Aloe tem um cheirinho maravilhoso então para tu realmente a mensagem que eu tenho para te trazer hoje depois desta nossa palestra é cuida do teu corpo ele é o único lugar que tu tens para viver já como dizia Jim Rohn um dos nossos filósofos de negócio que tanto nos ensinou ao longo destes anos e porquê que nós decidimos fazer esta palestra? exatamente para tu perceberes e tomares consciência de que alimentar e nutrir podem verdadeiramente ser coisas completamente diferentes e é muito importante nós tomarmos esta consciência muitas das vezes nós comemos mas não estamos a nutrir o nosso corpo mesmo quando fazemos escolhas conscientes e a nossa missão aqui como distribuidores da Herbalife Nutrition e como distribuidores que realmente vão fazer a diferença no mundo é ajudar-te a ti a garantir a toda a tua nutrição a garantir que todas as tuas células sejam nutridas com hábitos de estilo de vida saudável com uma alimentação super equilibrada mas ao mesmo tempo garantindo que tudo o que tu precisas é dado à tua célula através da melhor suplementação ok então quero-te também convidar a falar com quem te trouxe até aqui hoje para tu poderes ficar a saber os próximos eventos provavelmente onde tu estás hoje tu vais ter mais eventos a acontecer presencialmente na tua zona e também vamos ter aqui o próximo evento já no dia 25 de fevereiro domingo ok o nosso webinar com o António Costa que é alguém de muito sucesso aqui na Erolife Nutrition e que vai partilhar um bocadinho da sua história neste evento também vais ouvir falar um bocadinho sobre a nutrição sobre histórias inspiradoras de outros resultados e vamos terminar com a cereja no topo do bolo que é a história do nosso convidado social e com isto tudo eu te despeço realmente espero que tenhas aprendido e que realmente tenhas tirado valor desta palestra um beijinho e até à próxima eu te despeço e que eu te despeço e que eu te despeço